Massoterapeutas da nova era, uma modalidade, é um método de empreender com a massoterapia de sucesso. E o que é isso? É você utilizar os recursos, os conhecimentos das técnicas manuais de massoterapia para empreender com a massoterapia. E o que seria empreender com a massoterapia que não é apenas fazer massagens para o seu cliente? É você construir um negócio, um formato de negócio no qual você consegue crescer constantemente, crescer tanto em número de atendimentos, em experiência, em faturamento, em autoridade no seu mercado e no seu nicho de trabalho. E o mais interessante na massoterapia da nova era é que não se limita somente às técnicas da massoterapia. A massoterapia da nova era, ela integra diversas outras técnicas e ferramentas, como por exemplo, ventosas, mocha, aromaterapia, cromoterapia, reiki, terapias sinergéticas, e diversas outras. Então o massoterapeuta da nova era, ele tem capacidade, ele está apto para colocar dentro do seu atendimento, dentro da sua ação, diversas técnicas em um atendimento só. O que vai garantir que você vai atingir diversas áreas do corpo humano e que vai ter um resultado maior, um resultado mais específico, mais certeiro para o seu cliente. Porque muitas vezes o seu cliente chega para a massoterapia porque está com uma dor no cotovelo, uma dor no ombro, uma dor nas costas. Mas no momento que você faz a avaliação, aquela anamnese, começa a conversar com a pessoa, você começa a perceber alguns padrões que fogem do campo físico da pessoa. E quais são esses? As emoções? Algum trauma? Alguma desilusão? A lua? A face da vida pela qual ela está passando? Algum enfrentamento com o pai, com a mãe, algumas dificuldades com os filhos? Isso que você identifica no dia a dia do seu consultório. Todos os meus terapeutas passam por isso, mas apenas aqueles que estão despertos, atentos, conseguem perceber essas dificuldades. E é por isso que alguns meus terapeutas se destacam no mercado e outros continuam patinando, ali com um cliente por dia, três por semana, e não conseguem avançar, crescer, evoluir. Isso porque não ampliaram a sua visão a ponto de entender que o ser humano tem mais necessidades do que aquelas que o próprio cliente acha que ele precisa. Então é uma habilidade do terapeuta ter essa comunicação intrapessoal com a pessoa, com o seu cliente. Porque o cliente não sabe. Ele é eleito. Está certo ele. Ele está cuidando da sua vida, do seu negócio, da sua família. Agora, nós como terapeutas precisamos ter a sensibilidade de identificar que tem outras áreas da vida que podem estar causando aquela dor, aquele acúmulo de energia, aquele acúmulo de tensão, de intoxicação, e que está gerando aquelas dores no corpo. Com essa sabedoria, você consegue vender muito melhor os seus serviços, você consegue precificar ele de uma forma mais elevada, você consegue fidelizar o seu cliente, fechar pacotes, e melhor ainda, fazer com que o seu cliente te indique para mais pessoas, tudo isso de forma orgânica, sem precisar gastar um centavo para isso, apenas com o seu conhecimento e a sua habilidade em fazer o bem para as pessoas. Então o método do Mastoterapia da Nova Era envolve diversas áreas, porque dentro do curso você tem várias matérias, dentre elas outras terapias também, e uma coisa que vai ajudar muito os alunos, e já está ajudando dezenas de alunos que estão fazendo sucesso com o Mastoterapia da Nova Era, que é a integração de todas as áreas humanas, finanças, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo. Um Mastoterapeuta da Nova Era tem todo esse conhecimento embutido dentro dos seus cursos, dentro das suas capacitações. Então ele sabe como se posicionar em todas as áreas da vida. Então ao mesmo tempo que ele treina, ele faz uma capacitação para empreender, para aplicar isso com seus clientes, ele já está se desenvolvendo, ele está se curando, ele está expandindo, ele está ganhando autoridade. Isso é muito bom para o desenvolvimento de uma carreira de sucesso. Porque acredito que todas as pessoas buscam ter sucesso nas suas carreiras, serem reconhecidos, serem valorizados e deixar de estar trabalhando em troca de algum dinheiro. trocar tempo por dinheiro, atender um cliente, trabalhar hoje para poder comer amanhã. Isso que a maioria dos terapeutas está vivendo hoje e que precisamos ter essa mudança. Essa mudança é uma mudança consciencial, uma mudança na nossa visão de mundo, em relação à Mastoterapia ou às terapias holísticas e aos negócios, onde nós podemos integrar isso. E outro aspecto fundamental da Mastoterapia Nova Era é que nós atendemos todos os corpos das pessoas, mas principalmente o aparelho físico, aparelho locomotor, estrutura óssea e articular, também os tendões, músculos e ligamentos, o sistema de meridianos, os canais de energia que circulam pelo próprio corpo do cliente e também a sua aura. A energia essa que nos permeia, que a gente não consegue ver, mas conseguimos sim facilmente sentir essa energia. Então Mastoterapia Nova Era é uma metodologia, onde tem uma data para você entrar numa formação dessas, mas não tem data para sair, porque sempre tem conhecimento novo, vindo por diferentes profissionais, não tem apenas um professor. E esse conhecimento está disponível para todos, de forma presencial e online também. Basta nós termos a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo, acesso a que existe essa nova metodologia que é inovadora no mundo e você começar a fazer parte dessa comunidade Mastoterapia da Nova Era. Por isso, se você clicar aqui no botão que aparece aqui na tela, você terá acesso a maiores informações e ao atendimento de um dos nossos colegas de suporte. Um forte abraço!